É Peter! É Peter! É Peter! É Peter! É na, é na, é na, é na 1, 2, 1 Discurso! 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 Apaga a vela porra! Apaga a vela porra! Como assim? Meu discurso é nosso! Meu discurso! O discurso já vai ser aprendo, hein? Não! Não! Gente, obrigada por quem pôde vir. Isso aqui também é com um festival no salão do Tenzano ensaiando. Normal. Mas cara, vocês são fodas, mano. Vocês fizeram meu ano esse ano, no ano passado. Rock New, eu tenho certeza que foi uma experiência inesquecível pra nós todos. Né? E inesquecível também são vocês, sério. Fazer esse trabalho toda quinta-feira é demais. Os que foram rapidinhos, os que vieram depois, amigos, né? Paulão, Alô, aqui também, agora Jorninho do Brasil. Tá! Vocês não têm noção do quanto também vocês... Eu posso até ter ajudado vocês de uma forma. Eu sei que sim. Mas vocês me ajudaram muito. E vocês não têm noção. Me ajudam todos os dias. Eu vou chorar! Eu tô ouvindo pra você, mano. Obrigado mesmo. Obrigado. Obrigado, meninos, também. Rodrigo. Eu tô ouvindo. Mare. A Paty, que eu tô me ouvindo, não beleza? O Kiko. Não saia do palco que você vai pagar sua perna. Aí eu ia procurar aqui! Agora! 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 Preciso de um time para fazer um satanitian army Quem quiser Eu não vou cantar essa música